Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. A gente aqui tem... já trouxe muito jornalista esportivo bastante conhecido e tal, e muitos narradores também. E muitos deles, eu diria que a grande maioria, te citam, juntamente com o Galvão e com o Luciano, como uma espécie de santíssima trindade da narração brasileira. Você se enxerga aonde nesse lugar? Opa, desculpa. Você se enxerga aonde nesse lugar aí envolvendo... você concorda? Você acha que vocês três são os principais da história? E mais do que isso, se sim, onde você está entre esses dois caras? Se você notar a personalidade desses três, se você notar o estilo desses três, você que vai ver que nenhum imita o outro. Desses três. Concordo totalmente. Eu detesto o negro que imita. Eu detesto o negro que imita. Porque você, para ser você, você tem que ter a sua personalidade. Você tem que se achar você, o que você é, e não criar um personagem. Eu não sou personagem. Nunca fui personagem. Apesar de todo mundo achar, eu sou personagem. Eu não sou personagem. Eu sou aquilo que eu sempre fui. O Galvão, que é um puta cara legal, sempre foi aquele que ele é. Infelizmente, o Luciano não está mais com a gente. E vou te contar mais. Nunca houve uma competição entre nós três. Nas viagens que a gente fazia, a gente saía para jantar. Os três. Quem pagava a conta do Galvão, que ganhava mais. Entendeu? A gente... Mas com a maior amizade do mundo, cara. Sabe? Não tinha falsidade da parada. Amigo de ser amigo. O Galvão teve um problema... Uma viagem que ele fez aí. Ficou doente. Nós fomos para o Peru. Eu mandei o telefone. O telefonei para ele. Porra, papagaio. No Peru, você vai ficar doente, porra. Arruma um lugar mais... Mais moderno para você ficar doente. No Peru, porra. Foi na final da Libertadores, né? Não, foi um susto só. Não sei o que é. Não sei o que lá. Até hoje eu falo com ele. Que legal, cara. Entendeu? Agora, outro cara que convidou maravilhosamente bem. É com o Kleber, o achado. Eu acho que ele resolveu o problema do SBT. Porque não vai querer comparar ele com aquele cara lá. Não dá para comparar. O Theo José. Sim, o Theo José que ele chama. Vai comparar ele? Não dá para comparar. E assim é a vida, meu companheiro.